Ô Juliana, vamos continuar o programa, só que agora não é você nem eu. É a dica do Peixe Gourmet, um quadro de gastronomia aqui no programa que tem feito grande sucesso. Peixe Gourmet convida chefes aí estrelados da nossa cidade para elaborarem pratos que você pode fazer aí na sua casa com produtos da loja Peixe Gourmet. Olha, pratos deliciosos e um peixinho vai muito bem, né Juliana? Nossa, demais! E é incrível como os chefes explicam de uma maneira tão didática as receitas que eu acho que até eu ia conseguir fazer, eu não levo jeito. Mas eu fico com vontade de lá, comprar os ingredientes, são sempre fresquinhos, da melhor qualidade e me arriscar também. Ah, sem dúvida! Vamos ver qual é a receita de hoje. Olá, JB! Estamos aqui hoje no Oca Gourmet. Meu nome é Daniel Stuck, sou chefe de cozinha aqui do Oca. Esse é o Ataíde, também chefe de cozinha aqui do Oca. Vamos elaborar uma receita hoje para vocês, para o site do Amo Cozinhar, uma campanha feita pela Peixe Gourmet. Então vamos preparar um risoto de frutos do mar, que vai mexilhão, camarão e lula. Tá? Vamos começar? Então a gente está usando um arroz, um arroz arbóreo, um arroz típico para risoto. É um arroz especial, da Lapastina, que é vendido também no Peixe Gourmet. A gente tem um pacote aqui de arroz arbóreo de mais ou menos um quilo. Vamos fazer uma metade, vamos fazer mais ou menos uns 500 gramas, que dá mais ou menos uns dois pratos. Então vamos derreter bem essa manteiga e vamos dar uma fritada rápida na cebola. E na sequência a gente já joga o arroz. Para cada mais ou menos 500 gramas, a gente pode estar colocando uma cebola picada. O processo do arroz arbóreo, ele é um processo completamente diferente do arroz que a gente está acostumado a fazer, o arroz comum, arroz argolinha ou parbolizado. Ele acaba sendo até um pouco ingrato o processo, porque você não pode descuidar desse arroz em momento algum. Você tem que estar sempre dando uma manutenção de caldo, tem que estar sempre mexendo, porque a soltura do amido é mais rápida do que a do arroz comum. Então ele gruda com mais facilidade e queima com mais facilidade também. Já está começando. Então eu já vou fazer uma manutenção, já colocar o vinho e depois uma manutenção já de caldo. Pode jogar o vinho aqui. E já vou começar com o caldo. Esse aqui é um caldo de legumes preparados por nós aqui mesmo do restaurante. Mas o pessoal aí de casa pode estar usando esses caldos mais tradicionais, para não ter tanto trabalho de fazer o caldo. Então a gente vai ficar mexendo aqui por mais ou menos aproximadamente de 15 a 20 minutos. Bom pessoal, então depois de mais ou menos uns 15 a 20 minutos que eu estou mexendo, o arroz já está praticamente pronto. Eu vou colocar ele de lado agora com um pouco de caldo. Vocês estão vendo que ele está um pouco molhadinho ainda. Para quê? Para ele não grudar. Então o Ataíde agora ele vai finalizar aqui os frutos do mar. Vamos usar esse azeite português também com baixa acidez. Vamos começar puxando primeiro essa lula. Um pouco de alho. Vamos lembrar pessoal que essa lula que é vendida lá na Peixe Gourmet, ela já vem porcionada e limpa. Então é só tirar da bandejinha e preparar. Vou acrescentar agora os mexilhões e agora os camarões rosas. Bom, estamos finalizando aqui os frutos do mar. A lula, os mexilhões e o camarão. Lembrando que todos esses frutos do mar você encontra na Peixe Gourmet. Selecionados, em bandejinhas, todos já limpos. Prontos para o preparo. Tá bom? Tanto o camarão, quanto os mexilhões, quanto a lula e muitos outros. Você vai encontrar lá. Vamos finalizar agora, vou pegar a última panela. A panela onde já estava o arroz, o arroz já está pronto. Vou acrescentar uma conchinha só de molho de tomate. Uma pitada razoável de parmesão. Um pouquinho mais de manteiga. Então vou começar a misturar os frutos do mar. A lula, o mexilhão e o camarão rosa. Por último, um pouco da salsinha. Bom, pessoal, já está pronto aqui o risoto. Vamos finalizá-lo no prato. Vamos finalizar com o camarão rosa inteiro em cima. E algumas ervas aqui que a gente costuma decorar os pratos. Que é o tomilho, o alecrim e um pouco do broto de alfafa. O prato está aqui finalizado. O risoto de frutos do mar. Que foi guarnecido por camarão rosa, lula e os mexilhões. Para acompanhar esse prato, eu aconselho um camené, que é um vinho mais leve. O viu manê, que é um vinho reserva. Também vendido na peixe gourmet. Qualquer dúvida da receita, entre no site www.amocozinhar.com.br E até o próximo programa. E até o próximo programa. E até o próximo programa.